Ai, ai, Chicolas, vou te falar, hein, cara? Aconteceu uma coisa que eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo preocupante. Preocupante por quê? Porque pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de arrumar briga com ninguém. Não gosto de arrumar intriga. Eu já falei pra vocês que eu sou uma pessoa que eu prefiro levar desaforo pra casa do que arrumar uma briga, tá ligado? Do que discutir e tal. Ainda mais na internet, tá ligado? Por quê, cara? Porque tem o seu pró, né, do público, né? Você ganha mídia, você ganha essas coisas aí, né? Muita gente falando de você e tal. Mas ao mesmo tempo, você não consegue focar no seu trabalho porque as pessoas vão começar a ficar te questionando da briga. Aí eu vou postar um vídeo normal, vai todo mundo... Ah, e a discussão lá não vai responder? Ou falou de você, não vai responder? Sabe? E fica nessa chateação eternamente, cara. Aí eu gosto de, tipo, não me envolver em nada. Eu não gosto nem, tipo, de viralizar além da conta, igual antigamente. Porque antes eu viralizava os negócios e a galera ficava repetindo o vídeo meu que viralizava em todo lugar que eu postava. Eu postava assim, eu comentava com um post no Facebook. Nossa, Jureg. Nossa, época do Nossa, Jureg foi doido. Nossa, Jureg. Nossa, Jureg. Eu não lembro, cara. Qualquer coisa que me estigmatize, eu acabo ficando... Sei lá, eu tenho um problema com isso porque eu já fui muito estigmatizado durante todo o meu tempo aí de internet. Mas o que aconteceu dessa vez? Eu fiz esse vídeo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Irmã de Kay Alves revela toda a verdade sobre os seguidores da ex-BBB. Que, né? A irmã fala que a Kay comprou todos os seguidores e blá, 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 blá. E a gente foi ver os seguidores, né? Que a Kay Alves tem. E a gente foi ver quem que os seguidores da Kay Alves seguia. E a gente acabou, de maneira completamente despretensiosa, vendo aqui que o John Vlogs seguia. Que todos esses perfis fakes também seguiam o John Vlogs. E a gente acabou meio que pensando... Ué, né? E foi isso. Contraram no mesmo lugar. É, a gente não falou nada. A gente só falou que... É, não falamos. Tem os seguidores aí parecidos, tá ligado? Que os seguidores que seguem ela também seguem ele. E a gente não foi propositalmente atrás. Não importasse quem estivesse ali, ia acabar estando no vídeo, né? Poderia ser o John Vlogs ou poderia ser qualquer outro. O problema é que, né? Eu sigo o John Vlogs. Então o John Vlogs apareceu. Porque eu poderia seguir outros famosos, né? Que também poderiam aparecer. Só que eu sigo o John Vlogs. E o que que aconteceu? Né? Esse post aqui, esse vídeo aqui, deu 60 mil visualizações. Teve gente que reagiu aqui no YouTube. A Bianca reagiu aqui, né? Que o Tete mandou o link. E uma coisa mais curiosa ainda, é que eu saí no Léo Dias. 35 minutos atrás. Caramba, velho. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque tu tá com uma influência muito grande, hein? Saindo no Léo Dias. Que isso, cara. Fazendo pauta pro Léo Dias aí. Seguidores comprados? Pois então, é eu que leio as matérias do Léo Dias. Agora o Léo Dias tá pegando as matérias do meu vídeo pra fazer matéria e eu reagindo a ela. Olha só. Tá ligado? Redes sociais. É um tipo de matéria infinita. Seguidores comprados? Youtuber analisa o perfil do John Vlogs e vê comparações aqui em aulas. E eu nem... Eu analisei de maneira ali despretensiosa. Foi acontecendo. Quando eu vi, eu já tava no perfil dele vendo. Porque é assim em todos os vídeos. A gente começa vendo um tweet. Daqui a pouco a gente tá no perfil da irmã do cara. Vendo quem ela segue. Vendo as festas que ela faz. Cê sabe. Quem quer assistir aqui o canal sabe. Meu senhor. É, o Bruno comentou que que youtuber gato é lá na mora? Tá falando de mim ou do John Vlogs? Vamos ver a matéria, ó. Seguidores comprados? Youtuber analisa. Isso aqui que eu não gostei, ó. Youtuber confirma que Key Alves e John Vlogs compram seguidores. Confirmei nada. Confirmei absolutamente nada. Esse é... Esse subtítulo aqui do Léo Dias. Eu entendo, né? Que da mesma maneira que a gente foi pegar aqui minha última thumbnail aqui, ó. Pega essa minha última thumbnail aqui, ó. Meu pronome é Libra. Camila Loures não falou Libra. Não falou Libra. Ela falou é Cami. É Camilinha e tal. Só que, tipo assim, ia ficar ruim, né? Aí eu falei, ah, Libra. Então, tipo, de certa maneira não é verdade. Mas... Mas meio que resume o que tá acontecendo naquele rolê ali. Quando o Massafera tava indo perguntar o que era o pronome. Aí ele, beleza, né? O Léo Dias usou dessa mesma artimanha, né? Pra colocar que eu confirmei. Que eu não confirmei porra nenhuma. Mas, enfim. Após o portal Léo Dias anunciar com exclusividade um Alden Carey Man. De que a Alves revela que a ex-BBB comprou seguidores. E que só 100 mil seriam verdadeiros. O youtuber Michael Kister. Eu! Eu no Léo Dias, rapaz. Tô no Léo Dias. Gravou um vídeo mostrando similaridades. Entre o perfil da ex-jogadora de vôlei. E do influenciador de on-vlogs. O youtuber também descobriu que vários perfis falsos que seguem a ex-BBB também seguem o influenciador de on-vlogs. Dando a entender que ele tá com o seguidor. Caramba, velho. Foi mais um de on-vlogs na casa dele de boa aça, tá ligado? Porra, pois então, cara. Pois então, velho. Eu tô meio preocupado com isso, tá ligado? Porque... Vai ter gente que vai comentar assim. Qual foi, Mac? Tá com medo de on-vlogs? Não, não é isso. O problema é que eu acabei criando uma perturbação pra ele que não foi meu intuito. Eu só tava vendo os seguidores da Key Alves. Aí agora, porra, esse Michael Kister aí, ele gosta de desaparecer, hein? Usando meu nome aí pra... Pra querer fã, né, cara? Não! Tá ligado? Mano, a gente nem usou ele de thumb de nada, tá ligado? O vídeo era sobre a Key, velho. Sim. A gente só deixou porque ficou engraçado ali. Sim, sim. Ai, ai. Mas vamos ver os comentários daqui, cara. O que o pessoal fala aqui? Graças a Deus eu tenho a minha carreira bem bonita aqui fora. Até a Gina Indelicada me seguiu. Olha só, Bruno Freire. Aí sim. Ah, gente. Dê um olho nos seguidores e celebridades. Um monte de seguidor que não tem nem seguidor e nem feed, nem nada. Tudo sinistro que você vê que não é real. Pois então, né? A gente tá descobrindo isso, né? A gente tá descobrindo agora esse tipo de situação meio investigativa, né? Pois é, né, cara? Tinha que analisar o perfil da Deolane também. Grande maioria aponta fake, criada só pra essa finalidade. Cara, uma coisa é certa, velho. Se o influencer esconde as curtidas, desconfie. Eu penso assim, cara. Não, eu escondo as curtidas pra manter um padrão, né? Mas a maioria eu deixo. Deixa eu ver aqui. Pode crer. Ó, seguidor real. Seguidor real. A Deolane é real. Real. Isso aqui tem cara de real. É. Peraí. Isso aqui, sei lá. Não, tem bastante real. Bastante real. Bastante real. Não, da Deolane é real. Da Deolane é real. Também acho que é real, pô. Da Deolane é real. Eu acho que é só hater mesmo, da Deolane. Pois é. Vixe, fui comprado e não sabia. Passada. Vou aqui. Ó, tá entre os 100 mil aqui, ó. O Vanderlane. Eles enganam as empresas e o público na cara dura. Isso aqui que eu fico meio apegado a isso aqui, tá ligado? Porque pode até enganar empresas novas. As empresas que vai fechar de novo com você. Porque, beleza. Dá pra você fingir que tem seguidor. Dá pra você fingir que tem views nos stories. Dá pra você fingir que tem like. Dá pra você fingir que tem comentário. Mas não dá pra você fingir que tem um público engajado e comprador de alguma coisa. Então, tipo, se você divulga um produto e o seu código do produto não tá sendo utilizado. Apareceu lá que não tem gente usando teu código, teu cupom e não tem gente comprando. Essa empresa não vai mais te chamar. Aí uma agência fala pra outra agência, fala pra outra agência, fala pra outra agência. Então fica queimado, né, cara? Porque, por exemplo, tem um cara aí. Eu gosto dele. Mas ele compra pra caralho também, velho. Sério? É. Porra, agora vamos expor outro cara aqui. Mas eu acho que ele já é viciado, sei lá. Porque ele compra muito, cara. Um árabe? Começando aí os nomes esquisitos aí, velho. Outro árabe? Isso aí. Porra, é só uns nomes esquisitaço, velho. Olha isso, Garena. Olha, mesma foto. Mesma foto duas vezes no feed. Caramba, velho. E eu gosto bastante do Naldo. Mas ele tem essa pira, velho. Ele tem essa pira. É uma bagulha que eu já vi antes. Porque um tempo atrás eu fui abrir o perfil dele. Um tempo atrás, antes do negócio dele ser mentiroso e tal, que teve viralizado recentemente. Ele tava com uns 15 milhão porque eu fui ver, porque ele tinha uma foto com o Chris Brown. Tinha aquelas tretas lá do Chris Brown. Eu fui ver, ele tava com 15 milhão. Aí depois de um tempo eu fui ver de novo e ele tava com 17 milhão. Eu falei, não. Não. De onde? De onde? De onde vem esses 2 milhão aí, tá ligado? 2 milhão do nada, né, velho? E o engajamento dele? É, caralho. O engajamento dele, velho. É, mas é que ele é famoso há muito tempo também, né? Mas de qualquer maneira. Mas eu gosto dele. Pois então. É foda, porque parece que a gente tá querendo criticar o cara. Porque, ah... Mas não é isso. É só, tipo, pô... Eu não sei se as pessoas iam deixar de gostar dele se ele tivesse ali, sei lá, 500 mil, 700 mil, tá ligado? Porque se é ser 500, 600, 700 mil engajado, ele vale mais do que 18 milhão vazio, tá ligado? Aham. Não, e esse teu argumento aí, não, mas ele é famoso há muito tempo, por isso que ele não pega tanta curtida. Ué, tu falou que recentemente ele tava com 15 milhões, aí agora tá com 18, 3 milhões e não tá hypado. É. Um grande abraço aí pro Naldo Bene aí também, cara. E o Léo Dias vê se não posta agora o final dele também, pelo amor de Deus, cara. Caralho, imagina. Aí vamos ter que reagir de novo se postar, velho. É.